Continuação do rolê do trampo. Não dá de um lado, vamos correr do outro, né, molecada? Tem que ir lá ver os negócios agora da Pitta, que vai trabalhar comigo na Faber de Cano, que eu tô abrindo. Ele me ajudou a fazer esses canos aqui, o cara é muito sangue bom. Vamos lá trocar uma ideia com ele. Vou ficar muito no trampo do cara, né, mano? Vamos! 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 Cheguei! 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 Eu vou abrir Fazer cano artesanal E acessório, cara Manete Guidon Esporte guidon Punhos Sliders Sabe? E vou ter um precinho bom pra relação também Tá? Conto contigo Tá? Cara, vai ser na Ferreira Viana Ou vai ser Na Domingos de Almeida Um desse lugar Eu tô vendendo na Baía da Coab Tô pegando 300 pila nela E vou Tô legal de cara Tô legal Tem que encher o saco, cara Encher eu mesmo o saco, na real E isso aqui Tu sabe que sempre foi o meu mundo, né, louco? Na real eu nasci no lugar errado Na hora Do pai errado Do pai errado Teu pai era bater futebol de moto Era, mano Era E ele dizia assim pra mim, ó Mata é coisa de fudido, vagabundo Não é não, cara Não é não Não é não Eu tava fudido Eu vivo desfudido, vagabundo Entendeu? Caninho vou fazer pra tudo Pra moto pequena Dois tempos Até pro teu kart, mano Cano projetadinho direitinho Calculado Na que é Pode crer Conto contigo Quando tiver funcionando me aviso Vou largar tudo aí direitinho os cartões E aqui, ó Compartilha no YouTube Tá piscando, tá gravando, tio Tá, tu vai pro YouTube hoje, mano Douglas Moura Compartilha lá Douglas Moura Moura Maçã nervosa Clica em maçã nervosa Que já sai, já Isso, mano É o nome dela, cara Conto contigo E o teu, mano? Feliz ano novo, cara Tu se realiza Vai se realizar as coisas pra nós Tu vai ver Eu vou contar com vocês Valeu Tá? Abraço, mano Vai no marco lá É nóis na fita, molecada Quem não fala Quem não fala Não é visto Quem não é visto Não é lembrado, mano Botar o lojinha, mano É nóis Vou ouvir falar com esse magrão aqui Vamos começar os cores, ó, mano É nóis na fita Aqui tô vindo Aqui, ó Onde fabriquei meu cano, molecada Não me valorizaram, mano Não me valorizaram nada, mano Sabe? Sacorou Encheu a bunda de dinheiro Fiz em torno de 15, 16 cano pra ela Tá? Não me deu um real de nada Encheu a bunda de dinheiro Cobrando um absurdo das pintas Mil e poucos filas pra fazer um cano Tá? Ela botou Não é nada, não é nada, molecada Quase 20 mil reais no bolso dela Sem me dar um tostão Se é pra vocês se ligarem, molecada A gente tem que ser bonzinho Mas não demais, mano Demais não A gente tem que ser justo, molecada Nessa vista, justo Tu não tem que ser nem porco com ninguém E nem incorreto com ninguém Tu tem que ser justo Sendo justo, cara Sendo justo, mano Fica tudo tranquilo na tua vida Tu pode ser uma pita que pode andar de cabeça erguida E andar em qualquer lugar E falar com quem tu quiser Um vagabundo como eu Não merece ser feliz Piscou, gravou